Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula, o tema da nossa aula será o Sermão da Montanha. Antes de começarmos a nossa aula, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos então acalmando os nossos corações e sintonizando com o nosso anjo da guarda e pedindo a companhia para que possa nos ajudar no entendimento dos nossos ensinamentos de hoje. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Bem, então o tema, o Sermão da Montanha. Um dia, Jesus parou numa planície, acompanhado de seus discípulos e de grande multidão, que tinha vindo de uma cidade chamada Jerusalém, para podê-lo ouvi-lo, para que curassem suas enfermidades. Jesus, vendo que todos queriam tocá-lo, subiu num monte e, com gesto, mandou que todos se sentassem. Foi aí que ele pronunciou o Sermão da Montanha. Jesus, então, correndo os olhos por aquele povo, ensinou, dizendo, Pobre de espírito é saber que precisa desenvolver a espiritualidade, se ligar mais a Jesus e que a seus ensinamentos. Segundo, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Chorar significa sofrer sem reclamar, sem incomodar os outros. Terceiro, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser manso é não agredir, não usar violência. Herdarão da terra, porque aqui vão reencarnar no futuro, quando a terra for um planeta de regeneração. Apenas os espíritos que também evoluírem espiritualmente. Terceiro, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ter fome e sede de justiça é acreditar na justiça de Deus e em sua bondade e sabedoria. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ser misericordioso é compreender e perdoar o irmão, esquecendo a ofensa. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser limpo de coração, não ter maldade. Desejar e agir para o bem de todos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador é procurar viver em paz, apaziguar em todas as situações. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser perseguido por crer em Jesus, é ser incompreendido, porque acredita e segue o mestre Jesus. Bem-aventurados sois quando vós injuriarem, vós perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e, contentar, porque grande é o vosso prêmio nos céus, pois assim, perseguirão aos profetas que existiram antes de vós. Jesus explica que aqueles que o seguem poderão ser incompreendidos e perseguidos por sua crença, mas que devem seguir o caminho do bem, certos de que estão no caminho correto. Bem, então estas são as oito bem-aventuranças que Jesus pronunciou no monte. São oito virtudes especificadas no evangelho que devemos conquistar para alcançar a felicidade e a perfeição moral. Vamos, então, agradecer a oportunidade dessa alma maravilhosa que nos ensinou mais um pouco dos ensinamentos que Jesus veio nos ensinar. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade.